Começo falando sobre o Telegram. O Telegram cumpriu as ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de apagar em até uma hora, foi o prazo que o ministro deu, aquela mensagem enviada contra o PL das fake news. Se descumprisse essa determinação, o aplicativo poderia até ser suspenso em todo o país por 72 horas e pagar uma multa altíssima. O ministro ainda determinou que o Telegram enviasse um novo comunicado, dizendo que a mensagem anterior se caracterizou por uma, abre aspas, ilícita desinformação, fecha aspas. Aí a mensagem, né? Eu recebi aqui no Telegram. Vocês têm um aplicativo, provavelmente também recebeu. Aquela primeira foi apagada, que falava sobre censura, sobre cerceamento da liberdade de expressão e o Telegram foi obrigado a compartilhar essa mensagem. Recebemos uma ordem do STF que obriga a remover a mensagem anterior e enviar a mensagem que está incluída abaixo. E aí está a mensagem na íntegra que o Telegram teve que postar. A plataforma havia mandado ontem textos a todos, dizendo que a proposta, o PL das fake news, iria acabar com a liberdade de expressão.